Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será um gatinho dentro dessa xícara com uma rosa. E para começar, pessoal, vou utilizar aqui a cor marfim. Vocês podem utilizar um paninho ou um pratinho, ou até mesmo uma bandejinha assim, para fazer o sombreamento do fundo, pessoal. Passei uma fita aqui, pessoal, para separar a parte de cima da parte de baixo também. Então, vamos utilizar aqui o marfim. Para quem tem facilidade, pessoal, com clareador pode utilizar o clareador também. Vai ficar esse tomzinho, pessoal, bem suave. Quase nem dá para perceber o vídeo, pessoal, mas fica um tom bem suave. Então, eu venho expandindo aqui. Nem vou demorar tanto nessa parte, que é uma das partes que o pessoal menos gosta, né? E grande parte acaba pulando também. Mas você que gosta do sombreamento, desses detalhes de acabamento, comenta aí também. Então, eu vou puxar, pessoal, um pouquinho mais, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. E também para cá, olha. E vou sombrear assim, pessoal, ao redor de todo o nosso tema. Agora, pessoal, vou utilizar aqui a cor salmão também, olha, passo aqui, pincel de número 8, tá bom, pessoal? Passo aqui, olha, movimentos circulares. Eu vou utilizar aqui, olha, só para passar nessas áreas bem próximas, pessoal. Vou utilizar um pincel maior, vou utilizar aqui, ou melhor, um de número 8, porém maior. Que aqui ele está mais para o finalzinho. E vou passar aqui, olha, pessoal. Deixa eu até levantar aqui um pouquinho mais. Passo aqui também, olha. Bem rente aqui. Deixa eu já aproveitar aqui o pituar também. E vamos utilizá-lo para expandir um pouquinho mais aqui desse salmão, olha. Isso, olha como isso fica bem delicado, pessoal. Olha. Aqui, olha, próximo a nossa rosa. Aqui na partezinha de cima também. E agora, pessoal, vou fazer aqui do outro lado, seguindo esse mesmo passo a passo. E vai ficar desta forma, pessoal. Passei a fita agora ao inverso. E vamos fazer aqui a partezinha de baixo. Agora, pessoal, iremos utilizar a cor camursa. Também venho aqui, olha, com o pincel pituar. Vem passando aqui. Começa forte, pessoal, e vai ficando mais fraco. Então, vamos fazer aqui. E vou repetir o mesmo, pessoal, aqui do outro lado. Olha, venho com movimentos circulares. Olha, à medida que eu venho expandindo aqui para baixo, olha, vai ficando mais suave. E vai ficar assim, pessoal, agora eu irei utilizar o marrom. Também aqui com o pincel de número 8, passo aqui, olha. Venho certinho aqui também. Dou uma pequena expandida aqui, só com a sujeirinha que está no pincel, pessoal. Então, passo mais um pouquinho aqui, olha. E venho trabalhando dessa forma, olha. Vamos fazendo por partes, depois eu continuo para o outro lado. Somente com a sujeirinha que está no pincel, pessoal. Aqui, olha, eu venho aqui, olha, bem suave. E assim, pessoal, vou repetir desse lado também. E vai ficar assim, pessoal, vou utilizar aqui o marrom. Bem pouquinho. Estou utilizando o pincel de número 8, pessoal. E vou puxar aqui um pouquinho, olha, um pouquinho mais, porque a nossa sombra vai ser projetada para essa direção, tá bom? Então, por isso que eu vou colocar até um pouquinho mais aqui do marrom. Pessoal, estou começando diretamente aqui pelos acabamentos, né? Que geralmente eu gosto de fazer para o final. Mas tem algumas alunas que pedem, né? E perguntam, tem dúvidas se realmente dá para fazer dessa forma ou não. E realmente vocês podem escolher a forma que vocês gostarem mais. Fazer a pintura primeiro ou se optar por fazer o acabamento depois. Mas sempre eu vou trazer essas duas opções para que vocês escolham a que vocês gostem mais. E agora, pessoal, vou utilizar o rústico. Lavei aqui o pincel de número 8 também. Passo um pouquinho, pessoal, e venho puxando. Só com a sujeirinha que está no pincel, pessoal, passo um pouquinho aqui também, olha. E se vocês quiserem, podem utilizar um pouquinho só para marcar alguns lugares, olha. Vai ficar um pouquinho só mais marcado. Se quiserem, podem até utilizar um pouquinho mais. Vou lavar o pincel, pessoal. E vou utilizar um pouquinho da cor areia também. Que vamos iluminar um pouquinho aqui também. A nossa mesa também, olha. Então passo aqui. E aí 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 Venho passando em algumas áreas Fica bem suave, pessoal. Não vai ficar tão forte. E aí Mostrando aqui pra vocês Mostrando aqui pra vocês Pra cá só um pouquinho aqui também Pois eu não quero influenciar tanto aqui nessa região Com areia Inicialmente, pessoal, vou deixar assim Porque Porque depois nós podemos colocar mais alguns detalhes aqui Para o aproveitamento desse chãozinho aqui que nós fizemos E vamos fazer aqui também agora a sombra E vou utilizar, pessoal E vou utilizar, pessoal A cor pêssego Diretamente aqui No tecido Nós vamos vir aqui com o pêssego Venho aqui, olha Começa forte também Vai se dissipando, olha Aqui a mesma coisa Puxo aqui, olha Em vez De juntar aqui diretamente com a pétala Com a folha, perdão Venho aqui, olha Misturo um pouquinho ali Para o outro lado E olha Vamos misturando Dissipando essa sombra aqui, olha Para que ela fique mais suave Aqui, olha Próximo da orelhinha do gatinho E vai sumindo, pessoal Vai ficando mais suave Agora vamos fazer aqui, olha Nessa partezinha E venho dissipando também, olha Já para esse lado Eu venho aqui E Vou passar um pouquinho aqui, olha Só para nós Darmos um pouquinho de destaque aqui Só um pouquinho aqui, pessoal Vou utilizar outro pincel de número 8 Vou utilizar outro pincel de número 8 Um mais fininho aqui Mas também é de número 8 Aquele já está no finalzinho aqui Utilizei ele bastante, pessoal Então ele está bem legal de se trabalhar, olha E aí E aí E bem pouquinho aqui, olha Essa parte aqui, olha Essa parte aqui, pessoal Vou deixar para depois Porque aqui é o corpinho do nosso gatinho Então vou deixar essa parte para depois E vou utilizar também, pessoal Um pouquinho desse rústico Vou usar o paninho aqui Que está mais perto E já venho aqui, olha Pessoal, bem suave Porque eu quero mais suave ainda Olha como que fica bem legal, pessoal E bem suave Trazendo aqui essas tonalidades também E se misturando sem cobrir Completamente aqui o pêssego E olha como ele começa Forte Vai ficando fraco À medida que vai avançando Dando o destaque necessário aqui Para esta partezinha aqui do nosso tema Para esses detalhes Então venho aqui também Olha Não vou avançar muito aqui Para cá, olha, pessoal Próximo dessa folhinha Um pouquinho mais Passo aqui no paninho Eu prefiro o paninho, pessoal Gosto bastante Eu uso o pratinho também Uso também Aquele negocinho de isopor Mas o meu favorito aqui Ainda é o tecido Mas sempre trago mais opções Para que vocês escolhem Possam escolher, na verdade A que vocês gostarem mais Agora, pessoal Venho aqui, olha Mais um pouquinho aqui Bem pouquinho E aí E aí E aí E aí Vou utilizar um pincel maior aqui Pessoal Pode ser o Pituá Pode ser qualquer outro pincel Só para suavizar aqui Eu quero mais suave Isso Desta forma Porém, suavizei demais Vou colocar mais um pouquinho Assim, pessoal Desta forma Não vou avançar tanto ali Porque nós podemos colocar Mais acabamentos Depois E dar sequência A esses pequenos detalhes E agora, pessoal Vamos pintar aqui As folhinhas E até aqui, pessoal O nosso tema Está desta forma E agora vai ser mais fácil Já fizemos praticamente Todo o acabamento E agora vamos fazer Os detalhes aqui Para as folhinhas Agora, pessoal Para as folhas Vamos utilizar O branco Verde grama Verde kiwi Verde pinheiro E o verde pântano Vou iniciar aqui Pessoal Com o verde Kiwi Estou utilizando O pincel De número Oito Agora com o verde grama Tá, pessoal Venho misturando Aqui, olha Movimentos circulares Aqui desse lado Também, olha Agora eu coloco Bem pouquinho, pessoal Sempre uso pouca quantidade Então venho com O verde pinheiro O verde pinheiro Um pouquinho aqui Na parte de cima Também E agora, pessoal Com o verde pântano Olha, bem pouquinho Também Venho aqui com um pouquinho Na pontinha do pincel E vou utilizar Só um pouquinho Aqui em cima Também, olha Lavei aqui o pincel Pessoal Vou utilizar agora Um paninho Mas você pode utilizar Ou um pratinho Ou também Outro utensílio Que quiser Olha E vem aqui, olha Com uma bandejinha Ali que estava utilizando Puxa um pouquinho Aqui Puxa um pouquinho Aqui Venho com mais uma Aqui, olha Só com a sujeirinha Que está no pincel Pessoal E vai ficar Desta forma Pessoal Se quiser Pode utilizar Aqui o pincelzinho Zero Ou filete Vou puxar aqui Olha Com o verde Pinheiro Só para marcar Um pouquinho E agora Pessoal Vamos para a próxima Folhinha também E vamos aqui Para a próxima Deixa eu deixar Aqui bem Certinho Para que vocês Possam ver Então Venho aqui Olha Pessoal Com o verde Kiwi Pincel De número Oito Para essa Eu vou deixar Um pouquinho Mais forte Então Venho aqui Olha Com o verde Grama Só tirar Aqui um pouquinho Para facilitar Olha Venho aqui Com movimentos Circulares Preencho Preencho aqui Olha Parcialmente Pessoal Deixa eu só tirar Um pouquinho Do excesso Agora Agora Com o verde Pinheiro Um pouquinho Um pouquinho Aqui desse outro lado Aqui desse outro lado Também Um pouquinho Aqui na base Pessoal Sempre Vem com bastante Moderação Olha Bem pouquinho Caso você tenha dúvida Da quantidade Pessoal Pode passar Aqui Com o pincelzinho Zero E depois Vocês voltem Só puxando Vou aproveitar Aqui Já vou utilizar O paninho Também Um pouquinho De branco Passo Aqui No paninho Puxo Puxo Um pouquinho Aqui Olha Pessoal Mais Um pouquinho Aqui Passo Aqui Volto Aqui De novo Puxo Só com a sujeirinha do pincel, pessoal. Venho aqui agora com esse verde pinheiro. E puxo aqui, pessoal. Agora, para deixar um pouquinho diferente, vamos pintar uma folhinha seca também. E para isso eu vou utilizar o camurça, também vou utilizar o marrom e também vamos utilizar o rústico, pessoal. Também para fazer essa folhinha seca. Deixa eu pegá-los aqui. E também o rústico. E lembrando, pessoal, o guia de cores na descrição do vídeo. Então, vamos utilizar aqui o camurça. Um pouquinho de um lado, um pouquinho aqui do outro lado também. Agora, com o marrom, pessoal. E aí Amém. Passei ele na lateralzinha, já venho misturando aqui também. Agora com o rústico, pessoal. Lavo aqui o pincel novamente, pessoal. Vamos utilizar agora o branco. Passo aqui. Puxo um pouquinho aqui. Deixo só um espacinho, puxo mais um pouquinho. E mais um pouquinho aqui também. E olha como essa fica bem bonita, pessoal. E venho aqui, olha, e puxo também. Aproveito aqui, olha, faço um leve contorno aqui também, olha. E ficou assim a nossa folhinha seca. E a próxima eu vou mesclar as duas cores, pessoal. Então vamos fazer da seguinte forma. Vamos utilizar aqui o verde kiwi. Kiwi. Agora o verde grama. Vem. 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 Venho misturando aqui, olha, movimentos circulares, pessoal. Deixa eu só lavar o pincel aqui. Venho com marrom. Venho com marrom. Vou colocar o pincel aqui nessa pontinha, pessoal. Lavei o pincel aqui porque vamos utilizar também o verde pinheiro. E também o verde pântano. Venho aqui com o verde pinheiro, pessoal. Eu limpei o excesso do pincel aqui em um paninho, tá, pessoal? E venho também com um pouquinho do verde pântano. Volto aqui novamente com o branco, pessoal, tiro o excesso em um paninho. Vamos lá. Daqui também, olha, limpo o pincel porque o branco, ele se misturou ali com o marrom. E a gente puxa um pouquinho desse marrom, pessoal, pra cá também. E vou usar aqui o verde pinheiro. Só pra puxar aqui também, olha. E com o verde pântano, faço um leve contorno aqui, olha. E agora a próxima, pessoal, farela totalmente verde. Então, vou seguir o mesmo passo a passo desta também para as demais. E vou utilizar aqui o verde pinheiro, pessoal. E já vou ligar aqui, olha. Com o pincelzinho zero. Verde pântano. Exagerei um pouquinho aqui, mas é só suavizar, olha, que dá pra corrigir tranquilamente. Um pouquinho desse branco, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Achei que ficou muito aqui, eu vou deixar mais suave. Assim, desta forma, bem mais suave. E agora, pessoal, vou fazer as demais. E ficaram assim, pessoal, as nossas folhinhas. E vou usar agora, pessoal, o verde kiwi. Passo um pouquinho aqui, agora, com o verde grama. E vou usar agora, pessoal, 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 o verde pinheiro. Já vem puxando aqui, ó. Vamos lá. Com verde pântano. Com verde pânano. Com verde pânano. Lembrando, tiro o excesso aqui em um paninho. Vou utilizar aqui o verde pânano só para detalhar um pouquinho, pessoal. Ou melhor, o verde pântano que eu peguei. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. E agora, pessoal, vamos pintar a xícara. E vamos pintar aqui, pessoal, completamente com o marfim, olha, todo esse fundo aqui. Para esta parte aqui eu estou utilizando o pincel de número 14. Quando chegar assim, ó, esses detalhezinhos aqui menores, vou utilizar o de número 8 até aqui, ó. Quando ficar uma área menor também irei utilizar, tá bom, pessoal? Mas por enquanto aqui é só fazer o preenchimento total aqui da xícara. Feito isso, pessoal, vamos utilizar aqui o camurça. Vamos utilizar os tons aqui bem semelhantes inicialmente, só para fazer uma leve sombra aqui, ó. Para esta partezinha de cima também. Se ficar tortinho aqui, olha, nós corrigimos depois com o verde pântano ali, só para ficar bem certinho, pessoal. Vou passar aqui, olha, próximo das patinhas. A... É... ... Amém. Um pouquinho aqui também. Amém. Vou passar um pouquinho aqui também. Amém. Dessa forma inicialmente, pessoal. E agora, pessoal, vou colocar um stencil aqui. Só para colocar um detalhezinho aqui a mais na nossa xícara, pessoal. Mas caso você não tenha stencil, não precisa. Pode ficar tranquilo. Vou utilizar aqui um paninho. Você pode escrever com o pincelzinho zero ou pode deixar sem também, que não tem problema, tá bom? Então, vou ver aqui a medida certinho. Um pouquinho aqui mais para cima. Já vai estar bem suave aqui. Olha, pessoal. E aí Vamos lá. Vamos lá. Bem suave, pessoal. Vou usar aqui o rosa escuro, vocês podem utilizar o rosa escuro, o pink. Ah, vou utilizar o pink mais suave. Então, vou utilizar o pink, o pincelzinho zero aqui, pessoal. E vou realçar parcialmente, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vou pôr um pouquinho aqui, e também, olha, nessa partezinha de cima. E aqui nós vamos corrigir depois, pessoal. Olha, ficou um espacinho aqui. Já venho com camurça. E já vamos preencher aqui, olha. Essa é a diferencinha aqui. Vou misturar aqui um pouquinho do branco, só para diferenciar ali. Lavei aqui o pincel, pessoal. Passo um pouquinho aqui, olha. Tintem apenas um lado do pincel. Vamos repetir aqui também, pessoal, olha. Tem apenas um lado. Qual é o outro? Aú, 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 aú. Também com tintem apenas um lado do pincel aqui, pessoal. Aú, aú. Bem suave, pessoal. Um pouquinho aqui também, olha. Aú, aú, aú. 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 Aú, 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 aú. Aú, aú. E vai ficar desta forma, pessoal, bem simples, bem delicado. E ficou desta forma, pessoal, a aula de hoje. Aqui, esse chãozinho aqui que nós podemos mudar se quiser, também não tem problema, olha como que ficou. A xícara, e para a próxima aula já vamos pintar o gatinho, a rosa também, e dar mais acabamentos se houver a necessidade também, pessoal. Não pintei aqui no fundo, justamente porque é o corpinho do gatinho, nesta parte aqui, então também não pintei. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!